Resposta de vocês, deixa eu ver Vai ver A senhora Eles gostaram da senhora Imagina Imagina uma avó dessa em casa Pois é, com uma vovó dessa Bom, o que interessa é que as meninas não marcaram o ponto Vão com Deus, voltem para os romances Voltem para as obras literárias Voltem para onde vocês quiserem Eu cumpro do paraíso, da literatura brasileira Do espetáculo, da informação e da cultura brasileira Bom, agora, é impressionante como nesse programa A gente vai do paraíso ao inferno De uma vez só É assim, ó Você tá aqui assim, ó Aí faz assim, ó Em terra É o seguinte, vocês vão ter que adivinhar A resposta das meninas, tá Então, é aquele negócio Também se não quiser olhar, não tem problema nenhum, tá Acho que vocês não merecem isso Muito menos eu Seguinte Fala A gente pode sentar no sofá ali Pode ficar o que vocês quiserem Fica lá no sofá Não, não, não Os homens vão ter que acertar agora Porque vai vir aquele bando de homens pelados Representando os programas da Record Meninos vão ter que adivinhar Qual o programa da Record que as meninas preferem Se eles acertarem Eles levam 50 pontos Pra começar o nosso sofrimento, então Pode entrar o pica-pau Olha o pica-pau Venha Olha que nojo, olha que nojo Olha, nojento Olha, olha Pica-pau 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 Roda de respeito Colocar uma estrela da Record Você quer ver, meu? Lá vai, Amel Olha lá, Amel Vê se o pica-pau é o pica-pau mesmo Olha aí Começa por onde, meninas? Meninas Companheiras Começa por onde? Como é que é o negócio? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, balança É nojento É nojento Você chega, meu? Para que os cundrulos estão Você vai pra lá Vai pra lá Senão eu vou dar uma árvore pra você Parabéns, parabéns Bom, deixa eu... Vai lá, vai lá Parabéns, pica-pau Vai lá Pelo pico Sim As meninas se alegraram Mas vamos continuar esse desfile horroroso Pode entrar agora O segundo programa da Record Aí vem Roberto Justus Mais Olha lá Olha, Roberto Justus Que vergonha fazer isso O meu querido amigo Roberto Justus Roberto, desculpa, Roberto, viu? Roberto, Kiss Toda a família Me desculpe Tomara que vocês não fiquem chateados comigo Olha lá, vem cá Sem encostar, hein? Vem cá, Roberto Vem cá Que bonitinho Cadê a Tice? É, vem aqui Fica aqui Tá cheio de óleo É que eu não quero encostar Porque tá com muito óleo Queria pedir desculpa Ao Roberto Justus Roberto, eu não mando nada aqui Tá? É a minha produção que faz essas coisas Tá? Vê se o Roberto anda pelado Eu sou o melhor apresentador Vê se eu vim pelado Para o meu programa Então eu tô demitido, né? Ainda faz piadinha sem graça Porque não tem mais Agora é Roberto Justus mais Como é que é que o Roberto faz? Dá um close aqui Dá um close aqui no Roberto Como é que é? Muito bom Agora Quando põe uma música Para dançar Como é que o Roberto faz? Maestro Música para Roberto Justus Como é que é? Cavalo Eu sou um homem sério Isso, olha lá Isso, olha aí Que belé Agora acabou Agora acabou Acabou, meu amigo Acabou Agora acabou tudo Para Lembrando que eu sou um homem sério Olha aí, tá vendo? É o seguinte, olha lá Um Roberto desse vale no máximo Vai na lua Vai mencionar a gravata Aqui é 10 real 10 real 10 real Eu já ganhei menos que isso Eu tenho mais Eu sei Vai lá Já valeu a dança Vai lá Casa da Luz Vermelha Que você dança Vai lá Mageira Vamos acabar logo com isso Porque para finalizar Esse inferno semanal Graças a Deus Pode entrar o Cris O Cris Rock Todo mundo odeia o Cris Aí vem ele, olha lá Olha aí o Cris Todo mundo odeia o Cris Olha lá Beleza Sensacional Na verdade é esse Cris que odeia todo mundo É o Cris que odeia todo mundo Olha lá o Cris Olha o Cris Também parceiro Me simpatia Olha lá Chegou Fala, me simpatia Aí Fazendo o maior sucesso O famoso comediante Cris Rock Relembrando as histórias Olha, a sua posição Primeiro você para aqui Isso Não sabe a marcação, né? Você para aqui Olha para a câmera Isso Isso Agora você vem até mim Por favor Faz o... Né? Agora você vem até mim Seguinte Muito bom Você Você Está parecendo O Martinho da Vila Tem certeza que você tem alguma coisa a ver com o Cris? Meu amigo, para falar a verdade Eu não tenho nada para isso Porque sabe o que ele é? Ele é um tremendo de um otário Tom Você tem um cara lá Um tal de Joe Caruso Que pega muito no pé dele Essa é a semelhança que eu tenho Que ele tem comigo Porque eu conheço um cara alto Magro Com umas canelinhas de sabiá Que também me torra a paciência Um tal de Rodrigo Faro Você conhece? Conheço sim Conheço Então cuida da tua vida Toca o programa E agiliza logo Eu quero ir embora Porque eu quero tirar essa maquiagem E tem mais Essa peruca está me apertando E acelera logo Entendeu? Faz o seu papel Cuida da tua vida E oi para o meu canto Decorou o... Gente Ele decorou o texto As meninas já escreveram Já escreveram Rapazes Rapazes Vocês vão ter que adivinhar agora A resposta das meninas Na opinião delas Qual é o programa da Record Que elas gostam mais? Roberto Justus Mais o Pica-Pau Ou o Cris Todo mundo odeia o Cris O Pica-Pau Pica-Pau Muito bem O frango O franguinho Valendo 50 pontos Eu quero ver a resposta Das meninas Olha aqui Olha lá Pica-Pau 50 pontos Para os jovens Não fiquem assim Não fiquem tristes Não fiquem... Meninas Vocês... Falei Eu não quero mais brincar De viver Eu quero pedir para vocês Cantarem no programa Vamos cantar uma ou não? Vamos lá Vocês querem ouvir Rebeldes? Vamos nessa? Então No melhor do Brasil Rebeldes Som na caixa Só quero o que é meu Mais além do que eu sou Meu caminho já trilhei Só me resta agora atravessar E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida baixa não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém mais feliz O que sou ninguém mais muda É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser Rebelde para sempre Eu sei que pode ouvir minha voz Então vem Então vem Então vem Então vem Sucesso total Rebelde Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém mais muda É desse jeito que vou levar A vida baixa não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém mais muda É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser Rebelde para sempre Rebeldes no melhor do Brasil Mas agora tem aquela prova, Lua Que você falou que é legal Você gostou dessa prova? Muito, muito Vamos lá Porque assistindo eu tenho certeza que vou perder Mas vai ser divertido Mas vai ser muito divertido Vamos todo mundo pra locadora Venham, venham pra locadora Porque essa prova é o maior barato A prova é a seguinte O meu DJ vai soltar uma música Que é uma trilha sonora de um filme A missão de vocês é localizar aqui na nossa locadora O título do filme Nas prateleiras E trazer pra mim Quem trouxer primeiro Leva os dez pontos Vamos começar? Então, DJ Solta o primeiro som De que filme é essa música? Roda aí E agora? E agora? Vai menina! Vamos meninas! O que você vai levar pra lá? É um animal Olha o que você vai levar Vamos ver? Eles disseram que essa música é do Chirac E a resposta está exata Dez pontos para os homens Calma, Lua O que é que a gente faz? Porque eles são maiores Eles são mais altos Eles chegam primeiro Vocês já fiquem aqui Vocês não têm muito talento pra jogar Fica aqui na frente já Já fiquem aqui Isso, deixa eles atrás Pronto Agora eu quero saber De que filme é essa música Valendo Não, para, Mika Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá Olha lá Está escrito o que aí? Priscila Raia do Deserto Certa a resposta Vamos lá, hein Que eu vou ficar agora No meio da muvuca DJ Eu quero saber De que filme é essa próxima música Som na caixa Opa Nossa, o que que é isso? Mas o que que é isso? Mas o que é que é isso? Mas o que é que é isso? A Sofia se jogou no chão Ponto para os homens Ponto para os homens Sofia, vem cá Sofia, o que que aconteceu com você? Ela pegou qualquer coisa Você se jogou Mas o que aconteceu? Pera aí Porque a hora que começou a tocar a música Parecia um goleiro Parecia um goleiro Ela se atirou no chão Ela Não escutei o barulho daqui Bom Vamos continuar que tem mais Calma Não fique nervosa Não fique nervosa A superioridade dos homens Está muito evidente Fica quieto Seu público é todo feminino Ninguém quer perder Super Ah, atenção De que filme é essa música? Vai Os homens já pegaram Olha lá Está do lado dele Estava do lado dele Tchau 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 Tchau